Aplausos 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 Boa noite senhoras e senhores Venho aqui para representar uma categoria de heróis Não, não, não No lance, não no lance de passar mal que é isso do microfone, mas no lance que você está falando, você um ato instantâneo seu é parar, é brincar sabe, então você tampa o microfone e abaixa o microfone, isso, isso tampa o microfone e abaixa e entra para dentro vai para trás, isso, para trás mas para dentro, para dentro, olha aqui para mim você vai tampar o microfone e vai entrar para dentro aqui a cabeça, entendeu é isso isso mas menos, não tanto entra para dentro, um pouquinho só